Olá, pessoal, boa tarde, boa tarde para todos vocês, espero que vocês continuem bem, bem-vindos aí à nossa quarta e penúltima sessão do Simpósio de Arcofisiologia Sistêmica, e só para dar mais um recado para vocês, que é importante repetir, a presença de vocês é registrada na medida que vocês assistem as palestras entrando pela plataforma Eventree, então há um registro automático, vocês não precisam preencher nenhum tipo de lista de presença ou nada, basta conectar e logar e vocês vão ter a presença confirmada em cada um dos eventos, ok? Bom, lembrando então que amanhã a gente encerra as atividades do SES com a sessão de comunicação planta-planta às 10 horas, então fiquem todos ligados aí. Bom, para iniciar então agora a nossa sessão, ah tá, mais uma coisinha também, sempre é bom lembrar, né? Ó, todos convidados para o 18º Congresso de Fisiologia Vegetal em Porto Alegre, ano que vem, né? Vai ser uma extensão em macro escala do SES, e eu espero que tudo dê certo e a gente possa estar presencialmente lá. Bom, essa sessão de hoje, a gente vai ter aqui dois palestrantes muito especiais, né, também, que são dois pesquisadores que têm dedicado a sua vida à fisiologia com um enfoque sistêmico, né, e eu tive o prazer de, em algum momento da carreira deles, também ser orientador e contribuir de alguma forma, né, então é com prazer que eu chamo aqui a Maria Tereza Portes, né, e o Daniel Daminelli, a partir de agora eu vou chamá-lo de Maitê e Daniel para facilitar, né, os dois são biólogos, né, a Maitê, ela tem mestrado em Fisiologia Bioquímica de Plantas pelo Instituto Botânico de São Paulo, em Biologia Vegetal pela Unesp, né, a Maitê, no doutorado, ela fez um sanduíche no ITQB com a professora Margala Chaves, né, e depois ela seguiu, após o doutorado, fazendo um pós-doutorado no Instituto Gumbenken, e depois ela permaneceu, né, no grupo do professor José Feijó, no pós-doutorado na Universidade de Merlin, até o ano passado, né. O Daniel, também biólogo, como eu disse, né, o Daniel, ele fez o mestrado em Biologia Vegetal pela Unesp, de Rio Claro, e fez o doutorado em Biologia Computacional pelo Instituto Gumbenken, né, em Lisboa. E o Daniel, também, ele está de 2014 até o ano passado, ele estava como pós-doc, também, na Universidade de Merlin, né, com o professor Feijó. Então, Daniel e Maitê, é um enorme prazer ter vocês aqui, né, e a gente vai iniciar a sessão com a palestra da Maitê. E, Maitê, fique à vontade, viu? Pode começar. Bom, boa tarde a todos. Eu hoje vou apresentar... Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite dos organizadores, especialmente o Gustavo. Acho que é a primeira vez que eu apresento esses resultados em um evento aqui no Brasil. Então, muito... Tenho bastante... Com muito prazer que eu apresento esses resultados num simpósio de ecofisiologia sistêmica. Hoje eu vou falar um pouco do... Vou fazer um sobrevoo do que foi... Do meu trabalho com tubos polínicos durante o meu pós-doutorado, que, como o Gustavo disse, começou em Portugal, em 2010. Depois o meu chefe, o professor Feijó, foi contratado nos Estados Unidos, e eu me mudei com ele pra lá e dei continuidade aos trabalhos lá. Bom, então eu queria só falar rapidamente do outline, que eu vou falar um pouco hoje. Eu queria comentar um pouquinho, como eu vi que tem bastante aluno e pessoas que talvez tenham estranhado um pouco a presença dessas células no simpósio de ecofisiologia. Eu vou falar um pouquinho da... Como se deu a minha transição dos meus trabalhos com espécies nativas, no meu mestrado e no doutorado, como que eu transitei pra trabalhar com tubos polínicos. O meu interesse em dinâmica iônica e o interesse também, predominantemente, do grupo, em dinâmica iônica em tubos polínicos. E a parte final da palestra de hoje vai ser com o papel das oscilações em direcionamento celular e quimiotaxia. Então, começando falando um pouco como que se deu essa minha transição. Eu, no mestrado, trabalhei com ecofisiologia de uma espécie de cerrado, com ênfase em sazonalidade e metabolismo de carboidratos. Eu fui aluna da Exalc, mas todo o trabalho foi desenvolvido no Instituto de Botânica em São Paulo. Então, e aí no doutorado eu conheci o Gustavo lá na Exalc e acabei indo fazer doutorado com ele. Eu fui a primeira aluna de doutorado do Gustavo, nessa abordagem um pouco mais sistêmica. E no doutorado eu estava trabalhando com indução fotossintética e plasticidade fenotípica de espécies arbóreas. Então, como o Gustavo mencionou, em 2008 eu fui pra Portugal fazer um doutorado sanduíche com a professora Manuela Chaves e aí eu trabalhei com o eucaliptus glóbulus, com um pouco de, nessa abordagem de tolerância cruzada entre seca e temperatura. E eu, o Daniel, estava fazendo doutorado já lá nessa altura e eu, durante a minha escrita da minha tese, eu tinha voltado pra Portugal pra escrever a tese lá e estava procurando algum laboratório pra fazer pós-doutorado. E eu acho que é um pouco interessante esse caminho porque eu estava acompanhando o Daniel em um simpósio de biologia computacional quando eu conheci, pela primeira vez, os tubos polínicos como modelo de estudo em biologia celular e também em biologia computacional. E eu fui absolutamente arrebatada por esse sistema. Eu estava escrevendo a tese e, como é esperado, durante a escrita de uma tese de doutorado, eu tinha mais perguntas do que respostas. O meu trabalho tinha se desdobrado em muitas coisas, eu tinha muitas perguntas, novas questões fisiológicas e ecofisiológicas tinham surgido, e eu estava com aquelas perguntas todas e, de repente, me deparei com um sistema onde uma única célula poderia ser estudada em muitos contextos, com muitas abordagens. Mas uma coisa que foi bastante interessante foi o processo pelo qual eu fui recrutada pra essa vaga de pós-doutorado. Eu, então, fiquei absolutamente fascinada pelo sistema, fui procurar o pesquisador responsável pela pesquisa, e, então, tive uma conversa com o professor Feijó, que eu fui vir a saber que era um dos grandes expoentes no campo, e marquei uma conversa com ele, muito, assim, muito descompromissadamente, e falei um pouco do meu trabalho, da minha tese, o que eu estava fazendo e tudo mais, e mostrei os meus resultados. E ele ficou muito impressionado que eu, trabalhando com espécies nativas, eu tinha, de alguma maneira, repetições muito consistentes e tudo mais, e o que mostrava um rigor no desenho experimental, na coleta de dados, que a gente sabe, quem trabalha aí com nativas e com ecofisiologia, com fisiologia em geral, sabe o quanto isso é importante, e o quanto, pra trabalhar com fisiologia, a gente tem que ter esse tipo de cuidado, e de rigor, e de delineamento, e de cuidado mesmo desse rigor científico e experimental. E foi quando ele disse que ele tinha um projeto exatamente, que ele queria um fisiologista vegetal, exatamente pelo rigor científico e o rigor em todas as etapas dos experimentos, desde o desenho experimental, análise de dados e tudo mais, e assim eu fui contratada pra essa vaga, que eu vou falar um pouquinho à frente o que foi esse desafio. Mas uma coisa bastante interessante foi que uma coisa, um ponto comum nessa minha trajetória era dinâmica espaço-temporal. Então, desde o meu mestrado, eu trabalhava com sazonalidade e metabolismo de carboidratos, e no doutorado com sucessão ecológica e fotossíntese e tal, e no pós-doc eu fui trabalhar com dinâmica iônica em tubos polínicos, como eu vou mostrar que tem um gradiente espaço-temporal que é muito marcante. Então, apesar dessa miscelânea toda de tópicos e de temas pelos quais eu transitei, uma coisa que é muito marcante nesse percurso é exatamente a presença da dinâmica espaço-temporal. Então, o que me arrebatou muito nesse sistema dos tubos polínicos foi como que uma única célula, como sendo uma célula que cresce e cresce apicalmente, como a variedade de temas e de tópicos que poderiam ser explorados nesse sistema, desde quimiotaxia, epigenética, potencial de membrana, bioeletricidade, entre outros. Hoje eu vou falar um pouco de alguns desses temas, mas foi isso que me arrebatou muito, como que a gente conseguia explorar esse sistema de uma única célula, de uma célula individual e nessa variedade de temas e nessa gama absurda de modelos que poderiam ser estudados e investigados. Nesse slide, essa é uma flor de Arabidopsis, eu fui trabalhar com tubos polínicos de Arabidopsis, então, do lado esquerdo, a gente pode ver uma flor de Arabidopsis, então, o pólen, o grão de pólen é o gametófito masculino, onde ele carrega células espermáticas, Arabidopsis é uma espécie que se auto-fertiliza, então, à medida que a flor abre, os grãos de pólen, eles tocam as papilas estigmáticas e ali mesmo eles germinam, e aqui do lado direito é como se fosse um raio-x da flor de Arabidopsis, então, os grãos de pólen são produzidos nas anteras e chegam até o estigma, onde eles são hidratados, digerminam, e o tubo polínico cresce pelo estigma, desculpa, pelo pistilo todo, e ele vai virando em direção aos óvulos. Tem um pouco mais de detalhe nesse slide, então, quando o tubo polínico chega, então, ele cresce ao longo do pistilo e ele vai em Arabidopsis, todos os óvulos, eles estão localizados longitudinalmente, então, esse é o tipo de placentação que a gente encontra em Arabidopsis. Quando um tubo polínico, ele tem que se direcionar ao óvulo e quando ele chega na entrada do óvulo, ele tem que cruzar a micrópila e chegar até o saco embrionário e, literalmente, explodir, estourar e liberar as células espermáticas. Uma das células espermáticas vai se fundir com a célula central e a outra vai dar origem ao endosperma, outra vai dar origem ao embrião. Uma coisa muito impressionante e impactante com essa célula é que é uma única célula que tem que fazer muitas coisas, então, ela tem que crescer, ela tem que ter uma competição, uma male competition, ela tem que competir com outras células, porque aqui tem o obliturador em Arabidopsis, onde você pode ter centenas de grãos de pólen aqui, mas nesse obliturador passam só por volta de 30 a 40 tubos polínicos. Então, o tubo precisa competir para ver qual vai passar primeiro e, à medida que eles vão passando, os primeiros já vão fertilizando os primeiros óvulos. Então, existe uma competição de machos, de gametas masculinos, então, a polivalência dessa célula é porque ela tem que crescer, ela precisa competir com outros tubos, ela precisa sentir o ambiente, porque ela precisa sentir um peptídeo que é liberado pelo óvulo, então, à medida que o tubo vai crescendo aqui, o óvulo, ele secreta um peptídeo que faz com que ele vire em direção a esse óvulo. Então, e o mais impressionante é que muito raramente mais de um tubo polínico vira em direção ao óvulo, ele chega até aqui, existe algum sinal que já foi emitido, então ele vai para o próximo, então ele precisa sentir o sinal do óvulo e virar em direção a ele. Hoje em dia já é sabido que existem peptídeos pequenos que são secretados pelos óvulos e que atraem esses tubos polínicos. Então, além disso, ele precisa virar, ele precisa fazer uma virada, o tubo polínico está crescendo aqui direcionalmente, então ele precisa fazer uma curva e virar em direção aos óvulos. Ele precisa chegar na micrópole, ele precisa estourar para literalmente liberar as células espermáticas. Bom, como que essa célula cresce? Ela cresce unidirecionalmente, ela cresce exclusivamente no ápice da célula, então é um crescimento apical, e esse crescimento se dá pela fusão de vesículas, então nessa parte aqui, por hexocitose, as vesículas são liberadas aqui, e mais membrana é incorporada à célula. Nessa parte mais apical, a parede celular, ela é ainda mais macia, ela não está tão esterificada, então pela força do turgor, essa célula cresce direcionalmente, e como aqui, na medida, na lateral do tubo, a parede celular vai ficando mais rígida, e isso força, faz com que a célula cresça só na tipe. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, então aqui na ponta do tubo, existem só vesículas, muito pequenas, que vão se fundir na ponta, e os transportadores iônicos, ou os canais iônicos, eles já vêm pre-packed, nessas vesículas, e à medida que eles chegam na tipe do tubo polínico, a atividade de transporte de íons, ela já acontece. Um outro ponto interessante é que existe esse streaming, essa corrente citoplasmática, que é chamada reverse fountain, que é quando essas organelas maiores, então plastídeos, mitocôndria, elas não chegam até a ponta. Então existe aqui um... as microfibrilas, né, como se fossem os cordões mesmo de aquitina, os microtúbulos que fazem esse movimento celular, eles são limitados até essa região, e as organelas maiores não chegam até a tipe. Uma outra coisa bastante interessante, que eu vou explorar um pouco mais na segunda parte da palestra, é que esse crescimento do tubo polínico, ele pode ser linear, então ele cresce, essa célula cresce a uma taxa, uma taxa constante, mas na maioria das espécies ela também apresenta um crescimento oscilatório. E essa foi uma das características que me chamou bastante atenção nesse sistema, e foi para onde meu trabalho se direcionou em um ponto do meu pós-doc que eu vou falar um pouco para frente. Um ponto bem interessante que sustenta o crescimento dos tubos polínicos é a polarização da dinâmica iônica. Então existe um gradiente iônico ao longo dessa célula, é uma única célula que apresenta um gradiente iônico, então o cálcio e os prótons, eles são concentrados mais na ponta do tubo, então a gente tem uma célula onde o citossol não é uniforme, tem uma concentração mais elevada de cálcio na ponta do tubo, e de pH também. Então o pH tem mais prótons entrando na tipe dessa célula, então o pH na ponta ele é mais ácido, porque tem mais próton, e o oposto para cloreto. Então os ânions, eles saem pela tipe, enquanto o cálcio e o próton ele entra pela tipe. Mas é bem marcante a presença desses gradientes, e uma vez que esses gradientes eles se desfazem, a célula para de crescer. Então a sustentação desse gradiente ela é fundamental para o crescimento apical da célula. E o que sustenta a manutenção desses gradientes? É a polarização também dos transportadores iônicos. Então aqui a gente tem um exemplo, o Lutig falou na primeira, na palestra de abertura, um pouco das próton ATPases, e aqui é, por exemplo, um exemplo da localização das próton ATPases nos tubos polínicos, então aqui no corpo do tubo, no shank do tubo, a gente consegue ver a localização dessas proteínas, dessas ATPases, enquanto elas são excluídas da tipe. Então o que significa isso? As ATPases no tubo, elas são responsáveis pela retirada do próton de dentro da célula. Então o H+, ele sai pela lateral e entra pela tipe. Se ele entra pela tipe, essas proteínas, elas estão excluídas, elas não estão presentes na ponta, porque é onde outros transportadores fazem o influxo desse íon. Então aqui é sabido hoje que potássio e cloreto, ele sai pela tipe e entra pelo shank, enquanto cálcio e próton, ele entra pela tipe e sai pelo shank. Então existe a distribuição espacial também desses transportadores que sustentam esses gradientes que são fundamentais para o crescimento. Bom, então voltando naquele momento da minha contratação, eu fui trabalhar no grupo do professor Feijó, Exatamente com o desafio de otimizar o sistema de medição dos fluxos iônicos para Arabidopsis. Isso foi em 2010 e Arabidopsis já estava sendo usada há bastante tempo como modelo em biologia vegetal, exatamente pelas ferramentas moleculares, genéticas e de imaging que tinham disponíveis para essa espécie. Anteriormente, os estudos em tubos polínicos eram feitos preponderantemente em espécies maiores, como por exemplo lírio e tabaco. Tabaco é um modelo espetacular para estudar tubos polínicos e também pelo tamanho dessas células. Um tubo polínico de lili, por exemplo, que foi aquele vídeo que eu mostrei, tem 20 micrômetros de diâmetro. É muito mais fácil de trabalhar do que com um tubo polínico de Arabidopsis que tem de 5 a 7 micrômetros de diâmetro. Mas eu topei o desafio e então otimizei, fui contratada exatamente para otimizar o sistema de medição de fluxos extracelulares para Arabidopsis. Então eu estava vindo de um ambiente de medir fotossíntese no campo para trabalhar com uma erva daninha passando horas no microscópio trabalhando com uma única célula. Mas o interessante foi exatamente isso. Apesar de eu não ter a expertise com o sistema e com o modelo de estudo eu tinha todas as habilidades que um ecofisiologista tem para exatamente esse rigor experimental e a reproducibilidade desses resultados. Porque algumas pessoas já tinham feito alguma coisa com Arabidopsis mas a variação era muito grande. Então eu topei esse desafio e agora eu vou falar um pouquinho da técnica para vocês. Como que a gente mede esses fluxos? Como que a gente consegue estimar os fluxos em tubos polínicos? Então essa daqui é uma técnica chamada ion selective vibrating probe. onde a gente consegue com uma sonda aqui para que eu preciso trocar agora para colocar o vídeo. Então é uma sonda vibrátil onde ela aqui é um tubo polínico crescendo e essa sonda ela fica vibrando na frente do tubo ela mede a condutância elétrica ela mede voltagem na verdade em dois pontos da célula e fazendo o delta dessa célula a gente consegue o delta dessas duas medidas de voltagem a gente consegue saber se o ponto A é maior que B então a gente vai ter um e-fluxo se o ponto A é menor que o B a gente sabe que esse íon ele está entrando na célula né uma das versatilidades dessa técnica é que a gente consegue medir tanto os fluxos extracelulares então o que está saindo do meio e entrando na célula como a gente consegue também se você tiver uma câmera de fluorescência acoplada a esse microscópio a gente consegue também medir o que está acontecendo dentro da célula e eu também vou falar um pouco disso um pouquinho mais para frente mas eu quando comecei o pós-doc eu tive que otimizar desde o crescimento das plantas a coleta do pólen eu vi né caracterizei de que as plantas crescidas por exemplo em fotoperíodo curto a qualidade do pólen era muito melhor para essas medições então foi todo um período de otimização bastante maçante onde eu tive que entrar em conhecimento com todas as técnicas e otimizar todo esse sistema para eu ter uma reproducibilidade porque a ideia era medir mutantes e tentar encontrar fenótipos em linhas mutantes que não apresentavam fenótipos de fertilização então depois de um de bastante tempo de otimização eu consegui fazer a caracterização dos fluxos em Arabidopsis e esses fluxos eles foi bastante condizente com o que já era descrito na literatura para lili para tabaco para petúnia para outras espécies que é basicamente o que eu já falei para vocês o cálcio ele entra na ponta da célula e sai pela lateral do tubo o mesmo acontece para prótons e o mesmo acontece para as correntes de cloreto também que a gente chama de correntes aniônicas potássio é um pouco mais difícil em Arabidopsis por questões técnicas a célula é muito mais sensível ao ionóforo que é essa membrana líquida que vai aqui na ponta da pipeta bom então depois dessa caracterização eu estava então responsável por essa técnica no laboratório uma das coisas bastante interessantes do laboratório do professor Feijó é que era uma equipe multidisciplinar então eu tinha esse background mais de ecofisiologia de fisiologia vegetal enquanto tinha geneticista bioquímico farmacêutico tinha muitas pessoas trabalhando com muitas coisas e logo no primeiro ano do meu pós-doc eu tive eu participei dessa publicação onde foi a primeira a primeira caracterização dos dos DLRs que são os glutamate receptor like genes em plantas os DLRs eles já tinham sido descritos como como presentes em animais e tal mas foi esse trabalho ele foi muito importante e abriu todo um campo de estudo porque foi a primeira vez onde se onde se caracterizou um DLR como um canal de cálcio desculpa como um canal de cálcio em plantas então eu queria contar um pouquinho muito brevemente eu poderia falar uma hora só desse trabalho mas eu estava então responsável por essa técnica no laboratório da vibrating probe quando esse trabalho veio da revisão então o primeiro autor que era um pós-doc no laboratório acho que também uma outra coisa bastante importante de falar é que isso é um trabalho de seis anos desse rapaz e eles já tinham submetido o artigo e o artigo tinha voltado da revisão com outros experimentos os revisores tinham pedido muitos experimentos então eu entrei nesse segundo momento do trabalho e como eu estava responsável pela técnica eu fiz todas as validações e fiz todos os experimentos controle que os revisores tinham solicitado e acabei entrando na publicação também mas acho que é importante dizer que a partir esse trabalho ele é bem emblemático porque marca exatamente a abertura desse campo hoje em dia se você a gente pega a literatura os GLRs estão sendo estudados em diversos aspectos em plantas e esse foi o paper original onde os GLRs foram escritos em plantas e também foi um período onde começou-se a caracterizar muito os canais em plantas os canais iônicos porque até então a gente não sabia como o transporte de cálcio era feito em células vegetais então esse trabalho ele foi bastante emblemático e abriu aí uma linha inteira de pesquisa agora eu vou falar de alguns outros artigos onde eu colaborei exatamente trabalhando com essa técnica então era a única pessoa do laboratório que trabalhava com essa técnica enquanto tinham outros alunos e outros pós-docs que trabalhavam com diferentes famílias gênicas que codificavam para canais iônicos só que muito comumente não tinha um fenótipo de fertilização muito claro assim muito definido então eu entrei em muitas colaborações entrei em muitos artigos exatamente com usando essa técnica me especializando nessa técnica para caracterizar mutantes e tentando meio que visualizar o invisível assim porque eram linhas mutantes de Arabidopsis onde a gente não tinha um fenótipo muito claro ou morfológico ou de fertilização e a técnica da Vibrating Probe eu quantitativamente conseguia mostrar diferenças bastante significativas eu vou falar agora de um outro artigo que também teve uma repercussão bastante grande onde eu participei bastante mais ativamente então quando eu comecei é meio a continuação do primeiro do primeiro artigo dos GLRs que foi exatamente caracterizar é uma família onde existem muitos genes presentes em Arabidopsis só que como o Danilo falou um pouco hoje de manhã existe um alto nível de redundância e compensação genética então por exemplo em Arabidopsis a gente tem quase mais de 30 GLRs expressos e esse artigo foi bastante importante porque mostrou essa família de proteínas que não só esses canais eles são expressos mas muitas vezes eles são direcionados para outras organelas então existem proteínas que precisam existem os GLRs eles são transportados por exemplo para as sperm cells ou para o vaculo com o auxílio dessas proteínas esse gráfico aqui à direita é uma das minhas grandes contribuições para esse artigo onde eu caracterizei então eu medi os fluxos de cálcio em mais de 30 linhas mutantes de GLRs e dos cornichons e todos os controles e também fiz a parte do imaging e como a gente discutiu um pouquinho hoje de manhã sobre compensação e sobre muitas vezes a gente faz a mutação de 2, 3 nesse caso a gente tinha aqui mutação de até 4 genes onde eu tinha um aumento do fluxo de cálcio e foi um pouco dessa informação que levou a descoberta também de será que existia como por que que muitas vezes eu retiro 3, 4 genes e eu aumento o fluxo de cálcio como isso é possível então isso essa minha caracterização na Vibrating Probe ela foi bastante importante também para direcionar esse estudo e vir onde os cornichons foram então descritos é uma família de proteínas que tinham sido que tinha sido originalmente descrito em drosófila e também a originalidade disso é que foi a primeira vez que foi descrito em plantas e essa foi uma das figuras onde eu mais trabalhei e acho que um outro ponto bastante importante de falar também é que esse é um trabalho de 6 anos 6 anos de uma equipe multidisciplinar trabalhando então acho que também é importante falar um pouco do tempo que levam do tempo que se leva para ter um mecanismo para ter um artigo assim de tanto impacto eu queria também falar agora rapidamente também desse artigo também é um artigo que eu comecei essa colaboração em 2013 ele saiu agora em 2020 onde a gente caracterizou exatamente as próton-ATPAs e o papel e também em tubos políricos de Arabidopsis então eu fiz de novo a caracterização do 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 e a então eu medi ao longo do tubo e na chip então aqui está a caracterização que eu fiz pela vibrating probe medindo todo o tubo da célula a cada cinco micrômetros então foi um trabalho bastante longo o Daniel vai falar um pouco mais das oscilações nessas linhas que a gente também conseguiu um fenótipo super interessante de oscilação mas isso o Daniel vai falar um pouco mais eu queria fazer um sobrevoo rapidinho nessas colaborações que eu tive para eu chegar num outro ponto do meu trabalho e falando um pouco dos transportadores aniônicos também eu tive outras duas colaborações que eu trabalhei com os fluxos de cloreto onde os meus resultados foram bastante importantes nesse artigo aqui de 2013 para confirmar os dados de patch clamp então a gente tinha os dados de corrente que é num sistema mais artificial com protoplastos de raiz e eu medindo os fluxos nos tubos polínicos essas correntes então a gente conseguiu confirmar o mecanismo e como que essas CPKs controlam os canais responsáveis pelo transporte de ânions e também nesse trabalho de 2019 as medidas da Vibrating Probe também confirmaram a localização desses canais então mostrando um pouco do metabolismo de ânions também do transporte de ânions em Arabidopsis e como que essa técnica ela foi muito coadjuvante e complementar aos resultados vindos de muitas outras áreas então da parte molecular da parte genética e da parte de correntes de patch clamp mesmo de medidas de corrente elétrica então aqui eu queria só falar rapidamente nos últimos anos então desde que eu entrei no laboratório o nosso grupo e outros grupos houve um avanço muito rápido e muito substancial na identificação desses canais dos canais presentes na membrana plasmática dos tubos polínicos e também nas organelas e também nos compartimentos intracelulares então canais presentes nas mitocôndrias em gold no vaculo então na última década houve um avanço muito grande na identificação desses canais e todo um novo campo aí de estudo da dinâmica desses canais se abriu eu falei bastante dessas colaborações e agora eu vou usar essa parte final da minha apresentação para falar um pouco do meu trabalho mais autoral eu mostrei para vocês naquele vídeo do tubo polínico crescendo eu falei então que algumas espécies apresentam crescimento linear e outras espécies apresentam oscilações no crescimento quando eu comecei a trabalhar com tubos polínicos isso me fascinou assim porque além de ser uma única célula ela ainda oscilava ainda tinha um componente não linear que foi uma coisa que sempre me atraiu em biologia esse comportamento não linear dos organismos e isso observar isso em uma única célula isso para mim foi um absoluto fascínio então eu dediquei muito do meu do meu tempo e do meu investimento no meu pós-doc em estudar essas oscilações em Arabidopsis então aqui é um outro é um vídeo também de um tubo polínico onde eu estou é um tubo polínico expressando um sensor de cálcio então o que a gente vê em vermelho é o gradiente de cálcio então intracelularmente eu estou medindo cálcio e eu estou com aqui não dá para ver mas eu estou com a pipeta da vibrating probe medindo na frente do tubo então desculpa o que a gente está vendo em roxo é o meu traço da vibrating probe aqui é a concentração intracelular de cálcio e aqui é o crescimento uma coisa bastante importante quando a gente estuda oscilação é a medida dessas variáveis simultaneamente então quanto mais variáveis a gente tem medindo simultaneamente melhor é de fazer qualquer tipo de extrapolação de mecanismo e tudo mais e como que essa como que é o período o período das oscilações a fase da oscilação uma coisa interessante de se ver aqui é que a gente vê que essas oscilações ocorrem em fase então eu estou medindo três variáveis independentes com técnicas diferentes e a gente vê que essas oscilações ocorrem em fase e elas estão em sincronia assim como outros mecanismos e processos intracelulares ocorrem eles também oscilam nesse caso eu estava medindo essas três variáveis mas por exemplo a deposição das vesículas a atividade da actina dos microtúbulos eles também tendem a ser oscilatórios então isso foi bastante emblemático e eu comecei a me dedicar então ao estudo das oscilações quando eu comecei a medir os fluxos com a vibrating probe quando eu media outras espécies eu via que elas apresentavam de fato oscilações muito regulares então aqui eu estou mostrando alguns exemplos de lili, tabaco e agapantos que foram três das algumas espécies que eu estudei então essas oscilações elas eram bastante periódicas e regulares tanto para cálcio como para prótons que são que são as medidas assim digamos mais limpas que a gente consegue ter com a vibrating probe por questões técnicas então elas eram bastante periódicas e bastante regulares quando eu comecei a trabalhar com a Arabidopsis eu via que a Arabidopsis ela transitava entre regimes então a gente tinha esse eu via esse regime bastante periódico e regular quando o tubo estava crescendo mais lentamente então a Arabidopsis cresce de 4 a 5 micrômetros por minuto e quando ela estava crescendo de 1 a 2 eu via que esse crescimento ele era mais regular e mais definido quando a célula estava crescendo um pouco mais rápido essas oscilações elas não eram assim tão evidentes e quando a célula não estava crescendo nada eu via picos assim esses spikes de nesse caso é cálcio então mesmo com o tubo completamente parado eu via esses spikes de cálcio presentes nas células isso também o Daniel vai explorar um pouco mais mas a gente começou então a procurar a tentar entender por que a Arabidopsis tinha essas três assinaturas oscilatórias enquanto outras espécies não apresentavam muitas variações era uma assinatura muito periódica e a Arabidopsis eu observava muito frequentemente essa transição de regimes quando o laboratório se mudou para os Estados Unidos coincidentemente a gente foi trabalhar com a professora Raven Zee ela era do mesmo departamento e ela tinha publicado em 2011 esse um artigo mostrando que essa dupla mutação nesse canal catiônico que é chamado de CIDX 21-23 que o CIDX ele é basicamente um antipórter cálcio é um é um antipórter catiônico então entra próton e sai potássio essa dupla mutação ela basicamente deixava ela causava uma esterilidade em Arabidopsis e a gente começou a achar que isso poderia ser um sistema bastante interessante para explorar o papel das oscilações nos tubos polínicos eu estou mostrando aqui algumas imagens de como que é o fenótipo dessa linha então aqui são as imagens do de um wild type que eu mostrei aquele meio aquele raio X do pistilo de Arabidopsis então o tubo polínico ele vira em direção aos óvulos o mutante simples ele também vira ele não tem fenótipo de fertilização nenhuma só que quando a gente faz o knockdown o knockout desculpa desses dois genes os tubos polínicos deixam de virar em direção aos óvulos aqui é um ensaio onde a gente faz chamado semen vivo onde você isola os óvulos e tenta ver se os tubos polínicos conseguem chegar até a micrópila do óvulo o fenótipo dessa linha é basicamente então aqui a gente vê as siliques os frutos de Arabidopsis todos preenchidos enquanto que esse aqui é o fenótipo do C.A.G.X ele produz em média quatro sementes por planta enquanto uma planta normal produz sei lá mais de 500 sementes então é um fenótipo bastante drástico e foi assim que a gente se interessou por esse mutante que a gente pensou se esse tubo polínico não vira em direção ao óvulo será que as oscilações elas podem estar envolvidas no sensing e no direcionamento do tubo polínico até os óvulos então eu comecei a trabalhar com esse mutante exatamente com o viés tentando entender tentando encontrar algum fenótipo oscilatório nessa linha então eu consegui as linhas mutantes com a professora Hever vocês podem imaginar o que é trabalhar com uma linha mutante praticamente estéreo então é muito difícil fazer qualquer transgênico qualquer mutação nessa linha porque a produção de sementes é muito baixa então é bastante desafiador foi bastante e ainda é bastante desafiador trabalhar com essa linha pelo fenótipo de fertilidade que ela tem então a gente teve que usar algumas técnicas para viabilizar os estudos no CIGX 21-23 mas eu comecei a trabalhar com essa linha e comecei a ter resultados bastante interessantes então a primeira coisa foi confirmar o fenótipo de fertilização então isso aqui é de novo aquele raio X um anilin blue do pistilo do mutante então eu confirmei que de fato os tubos polínicos não viram em direção aos óvulos aqui é um controle é o Iotype então a gente vê que ele claramente o tubo polínico cada um vira ali em direção ao óvulo e faz a descarga das células espermáticas então eu confirmei o fenótipo e segui a minha investigação o segundo passo foi então fazer a localização desses canais no paper original eles tinham feito a localização do Sage X 23 ela parece ser no Gold então é em algum compartimento intracelular esse aqui é um tubo polínico crescendo e eu fiz a expressão do Sage X 23 com RFP então o streaming estou plasmático e tudo indica que seja Gold mesmo a localização do 23 eu fiz a co-expressão do 21 e do 23 juntos então aqui eu vou colocar o vídeo só do do merge porque nesse merge a gente consegue ver que eles estão em compartimentos separados então o vermelho é o 23 e o 21 é GFP então o verde se a gente visse só laranja significaria que eles estavam no mesmo compartimento mas a gente consegue ver com bastante definição o verde e o vermelho então eles tem uma mancha citoplasmática que pode ser uma co-expressão onde eles estão talvez diluídos no citossol mas a gente consegue ver que eles estão em compartimentos independentes fazendo a expressão do Sage X 21 que não tinha no paper original eu consegui ver que ele está presente na membrana plasmática da célula então pode ser sim que esse que esse que o Sage X 21 é responsável pelo transporte de prótons para o tubo polínico então isso foi bastante intrigante como que a mutação nas outras colaborações que eu mostrei para vocês a gente fazia múltiplas mutações e a gente quase não conseguia fenótipo de fertilização nenhum e o interessante dessa combinação de mutações desses nocautes foi que fazendo a mutação de dois canais a gente basicamente abolia a fertilização a produção de sementes dessa planta só que uma grande dúvida era onde estão esses transportadores será que eles são de fato responsáveis pelo transporte de prótons para essa célula pela manutenção do gradiente de pH dessa célula então a primeira etapa foi fazer a localização desses canais acho que vale a pena ressaltar que eu não trabalho assim muito profundamente com biologia molecular eu participei da origem dessas linhas mas existe uma equipe existe pessoas trabalhando na origem dessa em originar essas linhas também o que eu fiz bastante ativamente foi medir os fluxos iônicos nessa linha mutante então eu medi os dois mutantes simples e medi também o duplo no duplo eu consegui ver que existe uma redução nos fluxos de prótons só que a taxa de crescimento ela não é muito alterada enquanto eu faço as medidas com a vibrating probe eu vou medindo quantificando também o crescimento dessa célula então eu vi que é significativamente menor no duplo mutante e a próxima etapa foi então entender como será que é o próton intracelular como que está essa dinâmica dos prótons intracelulares então eu fiz uma eu tive que usar a técnica de CRISPR para originar esse duplo mutante expressando uma sonda genética então é uma proteína que é sensível à variação de pH então é como se fosse um sensor assim como eu mostrei aquele de cálcio para vocês existe um sensor são genetic encoded esses sensores que são que são geneticamente expressos dentro da célula e que são sensíveis a cálcio a próton a cloreto então a gente consegue quantificar o gradiente citossólico e intracelular dessas proteínas então eu expressei com um promotor de pólen então ele era essa proteína expressa exclusivamente no pólen só que primeiro eu tive que fazer o transgênico do mutante simples expressando essa proteína que é essa florina e depois eu fiz o CRISPR do 21 então eu fiz eu removi o 21 já desse transgênico para conseguir fazer as medidas intracelulares e aqui que a coisa começa a ficar mais interessante quando a gente começa a avaliar a dinâmica intracelular aqui é um pouco das oscilações que eu mostrei para vocês no wild type o Daniel vai explicar um pouco mais dessas análises das oscilações e da wavelet isso aqui é uma wavelet onde a gente consegue identificar qual é a frequência preponderante o período onde o período da oscilação presente mas uma coisa que chamou bastante atenção é que de fato no CDX 21 23 essas oscilações eram muito mais periódicas como eu observava naqueles tubos crescendo mais lentamente a gente falou tem um fenótipo de oscilação aqui então a gente continuou nessa linha de investigação uma próxima etapa dessa investigação foi então como os tubos polínicos desse duplo mutante eles não respondem eles não se direcionam aos óvulos eu comecei a fazer ensaios com esses esses sinais externos então com esses sinais externos direcionais então esses turning E6 eu comecei a fazer com uma molécula que repelia o tubo polínico que a gente sabe que o óxido nítrico ele repele o tubo polínico e esse o peptídeo LUR 1.2 ele é o peptídeo que é secretado pelo óvulo e que atrai o tubo polínico então primeiro eu vou mostrar pra vocês como foram os resultados com o óxido nítrico primeiro então esse aqui é um tubo polínico crescendo em vitro eu localizava posicionava uma célula uma desculpa uma pipeta com o óxido nítrico sendo liberado aqui isso aqui é tudo em meio líquido o tubo polínico tá crescendo em meio líquido todas essas medidas são feitas em meio líquido então aqui eu tenho uma pipeta com o óxido nítrico sendo liberado pro meio e dá pra ver que o tubo polínico evita a fonte a fonte de óxido nítrico então eu fiz a quantificação dessa desse desse ensaio de de reorientação e consegui ver que de fato o CDX ele é menos sensível ao óxido nítrico o próximo passo então foi fazer eu tinha feito um ensaio com repelente uma molécula repelente agora eu ia fazer com uma que atraía com uma atraente né então em deixa eu mudar aqui de novo vou colocar o vídeo eu comecei a trabalhar com as LURS com os peptídeos LURS em colaboração com a professora Alice Chung da Universidade de Massachusetts ela me fornecia os peptídeos então essa pipeta eu tenho eu tenho a pipeta com as LURS e a gente consegue ver aqui que o tubo polínico tá crescendo normalmente a partir do momento que eu coloco a pipeta com LURS o tubo polínico vai até ele então é uma molécula atraente isso é no wild type então a gente consegue ver aqui que as oscilações elas transitam bastante não existe um período bastante definido agora eu quero mostrar pra vocês a resposta do CDX que é aquele insensível aos óvulos ele não se direciona então aqui eu tenho uma pipeta também com os peptídeos LURS e o CDX ele continua crescendo ele nem se abala com a presença da pipeta com os peptídeos peço desculpa pela sujeira muitas vezes no vídeo mas aqui no meio líquido crescendo com um monte de células às vezes isso acontece mas o que é bem emblemático é que essa célula ela continua crescendo direcionalmente e ela não ela vai continuar crescendo pra cima e ela não se direciona pra pipeta com as luz então isso confirmou que de fato os tubos polínicos dessa linha mutante eles eram praticamente insensíveis a essa molécula atraente e eles apresentavam essa assinatura periódica e bastante com essa periodicidade bastante marcada uma coisa bastante interessante que eu na quantificação dessas nessa quantificação eu fui observando era que uma parte dos dos do meu controle eles também não respondiam às luzes eu esperava que os controles todos fossem responder às luzes mas eu vi que uma população grande dos meus controles eles não respondiam e aí eu comecei então a avaliar a resposta dos tubos que não respondiam e isso também foi um ponto bastante interessante esse aqui é um call zero um wild type dos que não responderam e quando o tubo polínico de wild type que não responde ele também apresenta uma assinatura periódica então independente se era mutante ou wild type nessa assinatura periódica e regular quando o tubo polínico não transita de assinatura oscilatória ele desculpa ele se tornava insensível às luzes então isso mostrou que nessa assinatura com esse tipo de registro periódico de registro oscilatório os tubos polínicos se tornavam insensíveis eu vou dar uma acelerada aqui por causa do horário eu comecei então uma série de ensaios para tentar recuperar esse fenótipo então o primeiro approach para a recuperação desse fenótipo foi aplicar a fusicoxina no meio então eu tinha esse aqui é no CGX 21-23 a partir do momento que eu sabia que ele não ia responder eu tratei esse tubo polínico com fusicoxina o que é essa droga? é uma droga que ativa as próton-atpases então a partir desse momento onde o fusa aparece o tubo polínico depois de alguns minutos parece que ele ganha uma direcionalidade em a pipeta ele volta a se direcionar em direção a pipeta então parece que quando a fusicoxina atua então vamos pensar no racional disso a fusicoxina ela ativa as próton-atpases as próton-atpases são responsáveis pela exclusão dos prótons na lateral do tubo se está saindo mais próton a tendência é que mais próton chegue entre pela tip então esse foi o nosso racional que se a gente estimulasse então as próton-atpases a gente ia aumentar o influxo de próton na tip e a gente ia tentar assim recuperar fazer o rescue desse fenótipo então eu tenho alguns resultados preliminares com fusicoxina indicando que parece que a fusicoxina é capaz de reverter essa não direcionalidade e eu fiz também os ensaios na vibrating probe quando eu estou medindo os fluxos iônicos e a partir do momento que eu trato os duplos mutantes com fusicoxina o fluxo ele também volta aos níveis aos níveis do wild type tanto na tip quanto no shank eu estou quase no final uma última abordagem que a gente tentou então já que os resultados com fusicoxina eles pareceram promissores a gente tentou fazer a expressão genética de uma próton-atpase nos tubos nos duplos mutantes do cdx e foi aí que parece que fazendo a expressão dessa arra 6 que é uma arra que é essa arra que ela é expressa no tubo polínico eu expressei essa arra também nos duplos mutantes no cdx e o cdx ele voltou aos níveis dos mutantes simples que não apresentam fenótipo de fertilização mas infelizmente eu gostaria de continuar essa história mas eu estava no fim desses experimentos nos experimentos de compensação genética na tentativa de fazer o rescue genético dessas linhas quando eu tive que voltar para o Brasil por questões de imigração eu não consegui fazer a transição de um visto por causa de políticas de imigrantes nos Estados Unidos e eu e o Daniel a gente tinha financiamento dessa pesquisa pelo governo americano e a gente teve que voltar para o Brasil com essa pesquisa com esse estudo não finalizado então eu tenho esse conjunto de dados eu estou tentando trazer esse modelo de estudo e estou tentando finalizar essa pesquisa aqui em São Paulo então eu submeti um jovem pesquisador da FAPESP e a decisão pode sair a qualquer momento para continuar essa pesquisa aqui no IBUSP e trazer os tubos polínicos aqui para casa aqui para o nosso ambiente então eu espero no futuro próximo finalizar essa história com vocês mas eu espero que eu queria deixar aqui que a minha take home message é que os tubos polínicos nessa assinatura mais oscilatória é que essa assinatura a incapacidade da transição de assinaturas oscilatórias elas podem afetar a capacidade da resposta dos tubos polínicos aos sinais externos impactando a reprodução em plantas a reprodução em Arabidopsis e a fertilização sexuada e consequentemente na formação de sementes então se a gente pensar que toda a nossa basicamente toda a nossa produção de comida ela advém da nossa da formação de sementes esse é a gente está tentando descortinar um mecanismo bastante importante para também para a produção de alimentos então eu queria agora finalizando agradecer todos os membros do laboratório do feijó desculpe aqui eu acabei me empolgando um pouco aqui com o tempo peço desculpas eu estou deixando o meu e-mail aqui se alguém quiser tirar alguma dúvida extrapolei aqui um pouco mas é isso muito obrigada e a gente continua eu que agradeço e lamento a gente ter os tempos limitados porque é impressionante a complexidade numa única célula depois eu até tenho uma questão sobre isso mas é fascinante parabéns pelo trabalho desculpa a passada do tempo Gustavo tranquilo mas é que é isso eu vou me empolgando e não quero deixar de falar nada não, está ótimo pessoal eu vou eu vou passar aqui a palavra para o nosso próximo apresentador o Daniel e aí na sequência da apresentação do Daniel a gente vai abrir para as questões para ambos tá Maite então você você fica fica no backstage por enquanto tá bom Daniel eu vou colocar aqui a sua apresentação então mais uma vez seja bem-vindo muito obrigado por aceitar o nosso convite e a bola está com você meu amigo liga o microfone Daniel por favor pegadinha pegadinha só para não deixar os outros sozinhos enfim é um prazer muito grande estar com vocês agradeço muito Gustavo pelo convite tem pessoas aí tipo o Rafael que eu não vejo há mais de 10 anos então é uma pena que isso não é presencial eu espero que tenha uma chance presencial em breve como o Gustavo me apresentou eu sou o Daniel da Mineri sou biólogo computacional e eu tenho um problema eu sou viciado em oscilação e vocês vão ver um pouco isso na minha apresentação por quê? tem um bom motivo para eu ser viciado em oscilação oscilações biológicas estão em todas as escalas e espaços temporais da biologia então desde centos segundos e nanômetros por exemplo oscilações de quantum bits de batimentos quânticos no fósforo sistema 2 até quilômetros de escala espacial e décadas ou até centenas de anos de escala temporal por exemplo aqui a gente tem a dinâmica de predador presa que envolve quilômetros centenas de anos tem a floração do bambu que dizem que é cíclica difícil dizer mas então a gente tem desde feitos segundos até séculos e de nanômetros até quilômetros então são 15 15 ordens de magnitude espaciais e 24 ordens de magnitude temporais da onde vem essas oscilações o motivo regulatório que é o conceito da onde vem mais frequentemente essas oscilações é um loop de feedback negativo ou seja vamos supor você tem um elemento que promove a síntese de outro elemento que aumenta em quantidade e esse elemento que aumenta em quantidade inibe o outro então ele diminui e aí por degradação ele também diminui o outro volta a subir e assim você tem uma oscilação lógico que isso não precisa ser gene pode ser várias coisas mas aqui temos alguns exemplos de osciladores gênicos por exemplo osciladores de resum envolvido no no patterning na formação de padrão da coluna vertebral dos somitos na verdade de vertebrados onde um um regime oscilatório dessa do res leva a proliferação e um regime constante a diferenciação celular NFK beta também tem um core do motivo de feedback negativo onde um regime oscilatório leva a respostas inflamatórias e um regime sustentado a uma resposta imune e P53 também um regime oscilatório leva a reparo de DNA e parada do ciclo celular e um regime constante a senescência por exemplo em termos de funções biológicas em sistemas com migração celular que é um pouco mais próximo do tubo polínico que é o exemplo que eu quero explorar mais com vocês a gente tem por exemplo a célula da âncora que vai formar a vulva do C. elegans ela migra dentro do C. elegans e vai se pôr num lugar e ela quando não tem nenhum tipo de dica ambiental de sinal ambiental direcional ela fica se agregando em locais intracelulares em sítios intracelulares aleatórios numa oscilação periódica quando você tem essa dica ambiental e sinal ambiental ele vai retinho e forma a vulva do C. elegans o indictiostelium discórdium a nossa querida ameba também você tem um marcador de polaridade que quando você tem um campo de ANP cíclico que é um atrator que é homogêneo essa uma gtpase pequena que marca polaridade celular intracelular também fica agregando em lugares subcelulares aleatórios no regime periódico se você tem um gradiente claro de ANP cíclico ele fixa em levedura também tem um sistema que se você tem a budscar ele fica num lugar fixo se você tem um mutante que tira a budscar ele fica periódico então é muito comum você ver as oscilações associadas a um estado despolarizado da célula do polenturbo claramente não porque ele está sem polarizado a questão é que pode ter outras coisas envolvidas em termos gerais oscilações podem fazer muitas funções uma delas que é das minhas favoritas tem a ver com os relógios circadianos os relógios circadianos que levam a oscilações de várias ordens na fisiologia uma das funções conhecidas é de antecipação de eventos periódicos aí para o pessoal que falou de memória se vocês quiserem me perguntar disso já tem coisas a falar sobre memória só no relógio circadiano normal e eu tenho um trabalho específico com relógio circadiano acoplado que também tem um sistema de esterese que o professor Luch inclusive citou como um dos sistemas mais básicos de memória um ciclo esterético mas você também pode usar oscilação para fazer padrão padrão espacial tipo na segmentação animal ou no relógio das raízes laterais de plantas em começar eventos específicos de desenvolvimento como nodulação micorrização e também até no cérebro em comunicação entre áreas diferentes por exemplo entre o giro dentado e o campo mas muitas vezes em todos os campos existe um ceticismo de que bom esse negócio de oscilação pode ser só um epifenômeno pode ser um negócio que não tem função nenhuma e sei lá meio new age então para entrar um pouco dentro do que são essas oscilações eu vou começar com as definições simples só para a gente ter em mente algo muito claro temos aqui características básicas de oscilação que todo mundo sabe mas só para revisar temos aqui a laranja que tem uma amplitude que é essa altura dela tem um período que é a distância entre os picos por exemplo e temos aqui e temos embaixo aqui a fase a fase você pode definir que a fase varia entre 0 a 2π pensando no círculo trigonométrico num seno por exemplo e temos aqui uma outra oscilação a roxa que está numa relação de fase constante com a laranja essa relação de fase constante leva a gente a definir isso como um estado sincronizado ele não está na mesma fase mas ele está sincronizado que a relação de fase se mantém a mesma ao longo do tempo os osciladores isso são oscilações mas os osciladores tem propriedades básicas em qualquer nível de organização então mesmo um oscilador muito simples por exemplo um metrônomo se você tem vários metrônomos juntos e você coloca eles para oscilar eles não estão em fase estão completamente desacoplados quando você põe a latinha de coca aí eles acoplam e mesmo um acoplamento muito fraco leva eles a entrarem numa sincronia de fase aí no caso vão estar todos em fase depois de um tempo então esse tipo de propriedade de sincronização é esperada até em sistemas muito simples e até com um acoplamento fraco imagine sistemas complexos como são os biológicos então para discutir sistemas oscilatórios ou os osciladores então qual é a diferença de oscilador e oscilação oscilação é um fenômeno oscilador é quem gera a oscilação para discutir esse mecanismo que gera oscilações eu recomendo esse capítulo do livro que eu escrevi com a Maitei com o Feijó que é sobre mil e um osciladores na ponta do Tupoli e todo mundo que vê uma oscilação fala ah é a que eu estudo o que eu estudo que é ROS é o oscilador central e ele que causa todo o resto a outra pessoa estuda a actina ah a actina é o oscilador então tem tantos osciladores quanto tem pessoas estudando moléculas diferentes mas por isso que é importante a gente entender a estrutura desse tipo de sistema então e para isso eu recomendo essa review do 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 Bela Nova aqui do John Tyson de 2008 que eles mostram motivos regulatórios pequenos que geram oscilações e as propriedades dela o que eu gosto muito que eles falam é que o oscilador ele seria um petit sistema com propriedade emergente porque a propriedade emergente mais simples seria um sistema de duas variáveis ou três nesse caso do delayed negative feedback loop que é um tipo de motivo que gera oscilações gera uma oscilação que tem amplitude tem período enfim aí depois tem sincronização várias outras propriedades emergentes de simplesmente uma regulação de poucos elementos na verdade dá para fazer só com um é possível fazer um oscilador só com um mas aí precisa de umas coisas a mais então você pode ter vários motivos que dão origem a oscilações e esses motivos podem ser mais ou menos complexos formando um oscilador mas muitas vezes num organismo real que é multicelular e tudo mais esses osciladores estão todos estão interagindo entre vários osciladores dando um resultado rítmico então como você sabe quando você olha um ritmo se isso vem de um oscilador ou de vários tem motivos para acreditar que vão ser vários porque a biologia é complexa tem um monte de níveis deve ter vários mas se você tem um comportamento muito regularzinho com uma frequência só bom, eles agem como efetivamente como um então existem paradigmas diferentes você pode pensar com uma visão tipo aqueles biólogos que toda hora querem descrever uma nova espécie um splitter e falar não, sempre tem um outro oscilador ali dentro ali dentro ali dentro ou um lamper e falar não se se comporta junto é um oscilador só enfim, eu discuto um pouco mais sobre a epistemologia de como estudar um oscilador revisitando um pouco pelo viés do relógio circadiano que a gente tem muita experiência nisso nesse capítulo que eu recomendo tudo para dizer que um oscilador pode ser um sistema complexo composto de vários outros osciladores ele tem inputs e costuma ter outputs rítmicos mas não precisam ser necessariamente só rítmicos outra coisa que acontece muito é as pessoas falarem assim a minha molécula de interesse ela causa tudo porque ela vem antes então vamos supor que a minha molécula de interesse é a molécula A ela está vindo antes do B aqui então eu tenho essa molécula A e ela vem antes do B aqui então ela está causando B a questão é que num sistema integrado isso não necessariamente é verdade então eu tento falar desse bordão de correlação não é causalidade bom temporalidade também não é causalidade principalmente no sistema oscilatório então por exemplo se você tem um oscilador bem simples com três elementos um delay negative feedback loop como que você pode ter essas relações de fase entre A e B sendo que eles não tem nenhuma relação causal eles são causalmente independentes então o B pode estar reportando Z e o A pode estar reportando X então eles estão são downstream de diferentes elementos do oscilador e vão parecer relacionados entre si temporalmente mas na verdade eles estão relacionados só com os elementos que formam o oscilador ou você pode ter um braço de delays um braço os dois vêm do mesmo elemento do oscilador mas um tem várias reações no caminho até ele acontecer e isso tudo daria um resultado parecido então você diria tem causalidade quando não precisa ter então é o tipo de cuidado que a gente precisa ter e que em geral demanda um tipo de abordagem matemática por isso que a minha agenda é ter abordagens matemáticas e computacionais para testar hipóteses funcionais de osciladores e sistemas biológicos e principalmente tentar pegar quais são as propriedades gerais do fenômeno para tentar modelar e descobrir novas propriedades então essa é a minha agenda pessoal eu vou exemplificar essa minha agenda pessoal no caso do oscilador do polínico que a Maitê já fez o favor de ter todo o trabalho de apresentar o sistema então eu não vou gastar muito tempo nisso então o polentube é uma molécula é uma célula olha esse pessoal matemático eu nem sou matemático isso que eu pioro já tanto faz o polentube é uma célula única que cresce só na ponta então tem crescimento apical e ela tem basicamente a tarefa de crescer muito rápido sentir sinais ambientais virar na hora certa explodir na hora certa é isso o que que tinha como hipótese vinda justamente da Maitê sobre o tubo polínico é a hipótese de que tem um marca passo se você olhar na ponta desse cara aqui quando ele para de crescer ele entra num regime de spikes tanto espontaneamente que é esse filme de cima quanto quando você induz a parada por cafeína e esses são os regimes de spikes só um jeito de analisar esse tipo de filme você traça uma linha no meio do tubo polínico e cada fatia aqui desse chymograph cada fatia é um tempo e você pega todo o espaço então você pega aqui essa linha imagina transportando essa linha para cá então cada linha aqui é um tempo então a primeira coisa que eu fiz é bom a gente precisa conseguir entender e analisar muito bem esses chymographs para conseguir ver os regimes de crescimento com muita precisão e os regimes de oscilação também onde que eles estão o que está acontecendo aí com as oscilações e para isso enfim e uma hora chegar no modelo e validar para o mutante então então para isso eu desenvolvi uma heurística computacional então a computational heuristics for understanding chymographs and analysis of oscillations relying on regression and improve statistics ou check notice ele é é um nome que na verdade descreve a função do do algoritmo mas tem que ter um nome forçado e poderoso como é o algoritmo mesmo então esse algoritmo forçado mais poderoso ou poderoso porém forçado não deixaram eu deixar isso no artigo foi desenvolvido em R e está disponível no GitHub mas enfim a minha versão é sempre melhor do que está online ele faz muita coisa então ele pode ou analisar só séries temporais sozinhas ou em pares analisar a sincronização ou analisar os chymographs e tirar um monte de série temporal porque tem componente espacial tem um monte de coisa para fazer então é uma na verdade é um monte de script que eu fiz com alguns métodos originais para conseguir dar conta dessa complexidade aqui é o tipo de coisa que ele consegue fazer então aqui a gente está vendo em cima um tubo polínico crescendo e as três variáveis que dá para tirar que duas dá para tirar daí que é a taxa de crescimento e o cálcio e a outra é medida pelo fluxo de prótons na TIP medida pela MAIT e aqui em homenagem ao meu mestre do mestrado Gustavo um atrator feito por essas três variáveis você vê que um atrator nesse caso é um bem comportadinho até parece um ciclo limite em três dimensões com alguma complicação e aí se você plota uns coeficientes da wave você consegue fazer umas imagens sexys que eu consegui convencer o pessoal da Experimental Botany de pôr na capa para ter Chuck Norris na capa é a minha piada mais longa essa do Chuck Norris demorou muito tempo para ela ser engraçada eu nem tenho certeza quão engraçada ela é mais enfim o que ele faz o que é o core da análise de oscilação então você começa com uma série temporal que pode vir ou do fluxo de prótons ou da concentração intracelular de algum íon e você quebra ela em vários níveis de detalhe o nível de detalhe com um período mais curto é basicamente ruído porque é uma frequência alta de oscilação o Chuck Norris vai lá joga fora os outros períodos de interesse que é o meio você junta para fazer a sua oscilação filtrada que você vai continuar analisando o Chuck Norris vai lá crowd guarda e os períodos muito longos são basicamente tendências não são nem oscilação você consegue isolar essas tendências e ou jogar fora ou o crowd pega Chuck Norris na análise também mas por outras coisas essa parte das oscilações filtradas o jeito que eu vou analisar que eu queria que vocês tivessem só uma ideia mais ou menos do que a gente está vendo é por essas wavelets por quê? porque essas oscilações não são que nem as que eu mostrei que elas estão no tempo ali certinho oscilam com a mesma frequência sempre se não era Fourier acabou mas não ela tem vários regimes então ela muda ao longo do tempo é uma oscilação não estacionária a oscilação estacionária ela manteria a propriedade ao longo do tempo as do tubo polírico muitas vezes não mantém às vezes você consegue aproximar que sim mas a gente não sabe então aqui a gente tem no eixo Y o período e no eixo X o tempo então qual que é para cada tempo o período significativo significativo está aqui circulado em preto e em branco está o pico do período significativo para cada tempo e aqui em traço de jato está o Fourier só para comparar o Fourier pega mais ou menos a média desse período bem mas por exemplo esse outro período nesse tempo de 0 a 5 minutos ele não pega que na verdade você teve aqui um período de oscilações um período não mas um tempo ali onde tinha só oscilações rápidas então a gente vai ver várias representações dessas de Wavelet que mostram quais são os períodos significativos capturados em cada tempo e quando você tem mais de uma série é tipo uma Wavelet também mas ela é feita com duas séries ou vários pares de séries então o resultado que está nesse paper esse aqui é uma outra figura daquelas mas que não está é só para fazer firula o resultado importante que tem ali é analisando os tubos polínicos wild type que tipo de comportamento você tem esse aqui eu gosto porque ele morre no final então ele tem uma assinatura diferente lá no final então no começo se você olha e acompanha aqui comigo a taxa de crescimento ele é bem oscilatório bem oscilatório começa a ter uma oscilação um pouco maior e depois é que ele morreu na verdade e o fluxo de prótons ele também é bem oscilatório e aí enfim muda lá no final quando você filtra e alinha essas séries tem esse resultado aqui no meio e aí eu faço uma Wavelet Coherence ou Cross Wavelet para ver a relação entre essas duas oscilações isso me dá uma noção de qual é o período significativo para cada tempo e qual é a relação de fase ou delay entre os dois processos para cada tempo aqui embaixo eu mostro o delay ao longo do tempo sendo que a bolinha é proporcional à potência do componente então você vê um delay basicamente fixo e negativo o que é negativo a gente está considerando o fluxo de prótons nesse caso e crescimento se o crescimento vem antes o delay é negativo então o crescimento vem antes do fluxo de prótons ao longo do tempo todo e beleza quando ele vai morrer antes tem uma assinatura você começa a ter delay positivo então tem um braço de delay que surge aqui você vê aqui também que no final da série surge um outro componente periódico você tinha um período de mais ou menos um minuto no finalzinho surge um componente de período longo que é essa oscilação maior assim e basicamente é onde acontece esse delay maior ao mesmo tempo isso estava sendo medido cálcio então se você tira faz o mesmo tratamento com cálcio você consegue fazer cálcio em crescimento e cálcio próton quer dizer cálcio fluxo de próton e cálcio em crescimento e aí aqui você tem o delay de todos enfim eu fiz isso para um monte de células de séries essa basicamente não porque ela ela termina morrendo né então eu exclui essa mas outras essa aqui é boa para mostrar em palestra eu escolhi outras para quantificar o que está acontecendo e basicamente o que dá para categorizar os regimes em três regimes principais um regime onde você tem um crescimento meio steady um constante que tem crescimento baseline alto e cálcio também alto ou qualquer íon alto e outro regime onde você para o crescimento e começa a ter spike e ainda um terceiro regime onde você tem oscilações sincronizadas de período longo entre os dois então eu quantifiquei isso em termos da população e fiz essas curvas de densidade com N alto e aí então o que você vê que os spikes estão todos aqui os spikes de cálcio estão todos aqui mais ou menos em 17 segundos o cálcio em outro regime no regime sincronizado tem o mesmo período que o fluxo de próton extracelular e taxa de crescimento ao redor de 48 47 48 segundos e aí aqui é a relação de fase também da população então você vê que tanto próton com crescimento e cálcio com crescimento tem um delay negativo e mais ou menos o mesmo ou seja eles estão sincronizados mas vem depois do pico de crescimento e aqui em verdinho a gente tem o cálcio e próton e eles estão sincronizados com um delay basicamente zero muito próximo de zero isso aqui é só uma representação dessas relações de fase em vez de delay no círculo trigonométrico o que eu acho interessante disso tudo que quando você olha uma série exemplo por exemplo uma série exemplo por exemplo você tem os três regimes você pode ver os três regimes acontecendo na mesma série como a MAIT tem um banco de dados absolutamente inacreditável de séries você acaba achando coisas assim você começa no regime A que é o regime linear passa para o regime B de oscilações sincronizadas e depois para o regime C onde para o crescimento e começa o spike isso aqui é um chymograph igual aqueles que eu expliquei mas ele está alinhado pela tip pelo Chuck Norris ele cortou e alinhou então você vê a pontinha está para baixo aqui nesse caso e aqui a gente vê plotado junto a fluorescência de cálcio junto com a taxa de crescimento você vê que bom eles não estão exatamente muito oscilando eles começam a oscilar super juntos depois para e só tem spike no cálcio enfim aí você pode ver isso nas wavelengths aqui embaixo mas não importa tanto o que eu queria nesse momento é mostrar como num espaço de fases se você plotar aqui cálcio e crescimento você teria o regime A que é o regime Stead aqui em vermelho então ele seria um ponto basicamente uma nuvem ali em cima à direita quando ele migra para o regime oscilatório ele vem aqui e faz e aqui ele vai aumentando a amplitude e aí uma hora que ele para você tem os spikings só no cálcio e não tem mais crescimento o que eu acho e agora essa é a especulação o que eu acho interessante são as hipóteses que a gente montou em função disso você tem um crescimento Stead que é bom para crescer rápido só esse crescimento oscilatório ele parece que é ruim para a sensibilidade de acordo com os dados da MIT do Mutant Cajax para conseguir sentir os sinais ambientais e virar mas por que ele poderia ser interessante quando o tubo polêmico chega perto da sinérgide perto ali do óvulo a sinérgide emite spikes emite spikes de cálcio em uma certa frequência e parece que o tubo polêmico responde ou seja se você tem um ciclo limite aqui implícito no seu espaço de fases o que pode acontecer você pode ressoar com esse ciclo limite com com sinais periódicos e esses sinais periódicos se acontecer que nem aqui você pode arrastar ele ou entrain ele e ele ter cada vez mais oscilações de amplitude alta de crescimento e se a oscilação de crescimento é muito alta o que acontece a membrana fica com muito pouca parede celular muito pectina e aí ela pode romper e estourar então isso pode ser um jeito de estourar o tubo polêmico de ter um controle interno de como é que a fêmea vai controlar a hora do mate estourar já essas esses spikes aqui eles podem ajudar a você voltar para o ciclo limite de crescimento e de repente voltar para o ciclo estéreo como uma uma partida de carro que o fusca velho que não vai então ele começa você vê aqui que essas oscilações começam num período muito baixo e vão aumentando de período essas aqui são as oscilações de cálcio só e isso aqui pega o spike train então o spike começa super rápido e vai fazer tá 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 então se isso pega o tubo polêmico e ressoa com esse ciclo limite talvez ele consiga voltar a crescer a Maite tem várias séries onde ele de fato volta a crescer depois de uma série desses pulsos agora para testar isso precisa de modelo então o modelo que eu estou tentando construir é baseado em condutância se a gente descreve os vários canais que você tem tanto no no shank né no corpo no corpão do tubo polêmico como na pontinha e eles todos estariam integrados por exemplo potencial de membrana que é uma ótima variável para integrar isso tudo né e a gente sabe que comportamentos com elétricos bioelétricos em plantas estão super subestimados porque eles devem estar em todo lugar e o tubo polêmico não é exceção então esse modelo é centrado no potencial de membrana como integrador do funcionamento dos canais e só para mostrar mais ou menos aqui a carona dele então você tem aqui aquela série que eu mostrei que ele começa a oscilar todo junto depois para e pá o spike se eu uso esse modelo que é um Fitzhugh Nagumo Model eu só preciso mudar um parâmetro que é quanto de corrente externa muda ele passa de um regime linear para um regime de oscilação fraca para amplitude crescente para super amplitude isso não tem baseline essas mudanças não tem umas coisas mas é uma estrutura dinâmica por trás do sistema interessante para replicar o tipo de fenômeno que a gente vê só para mostrar que isso é interessante mesmo esse vídeo talvez demore muito essa estrutura dinâmica chama uma bifurcação de Rol que é quando você tem um ponto estágio tipo agora que está atraindo todas as trajetórias do sistema para um num ponto quando você varia um parâmetro de controle no caso a corrente externa aqui vai ser mi ali essa não vem aqui vai ser mi o parâmetro de controle laser pointer aqui ele ele passa do regime de ponto fixo para bifurcação de Rol onde você tem já esse cone mostra a região onde você tem oscilação esse plano são duas variáveis pensa em crescimento e cálcio então isso é um jeito de descrever isso se eu faço esse modelo em 3D e ponho qualquer parâmetro dá esse que deu agora mas se eu ponho parâmetros interessantes para mim de difusão e de relação entre as variáveis eu consigo ter uma estrutura que em vez de fazer ela vai migrando só em uma ponta e você olha bem pertinho da ponta o que acontece nessa pontita ela está está oscilando então é possível que até quando você leva para o ponto espacial em 3D você consiga reproduzir bem as dinâmicas do tubo polínico só com potencial de membrana e relações não lineares já estou aqui quase terminando enquanto aconteceu o que é Maite falou o Trump ajudou a gente a voltar para o Brasil mesmo sem querer uma hora a gente queria mas enfim depois do final do trabalho e até conseguir terminar esse modelo teve várias coisas que a gente pode ir testando sobre a mecanística sobre o mecanismo por trás do pressionismo do tubo polínico um deles tem a ver com essas proton ATPases que na verdade tem muito é a mesma família que dá o poder para os potenciais de ação então o que que você tem num wild type você tem laser pointer você tem aqui três arras arra 9, 8 e 6 e elas fazem um pumping de próton para fora bombeiam o próton para fora hiperpolarizando a membrana deixando ela hiperpolarizada só no shank ou seja pela tipo você tem fluxo do resto de vários cátions e próton e fluxo oniânico e quando você faz o triplo lockout dessas três arras na verdade todos os fluxos diminuem muito o tubo para cedo e a diferença entre a chip e o shank é menor então deixa eu só mostrar isso aqui rapidinho isso aqui é quantificado pH pelos sensores da Maitê incrível calibrados tudo certinho esse é o wild type aqui você vê que em laranja escuro é a chip em laranja clara é o shank você tem uma boa diferença de pH isso é quantificado o pH mesmo e aqui é o crescimento em cima e aqui é o mutante o crescimento é mais baixo você tem esses picos bizarros e a diferença entre chip e shank o baseline é melhor quando você faz a wavelet você vê que enfim você tem um período maior no 6-9 no duplo mutante e no triplo e também uma fase alterada no 6-9 e no triplo mas não é só a fase alterada o desvio padrão da fase também é alterado o coeficiente de variação do período também é maior só no triplo então é um ritmo de zoado o melhor jeito de falar é zoado porque ele é mais longo mais lento mais preguiçoso mas também com os delays descoordenados mais variáveis e tudo bom assim na terra como no céu isso também ajudou quer dizer tem outros trabalhos que eu poderia mostrar mas esse é um popular usando o mesmo tipo de análise de série temporal eu consegui quantificar que essa estrela dupla é tacarina que o meu o meu saudoso progenitor é famoso por descobrir várias coisas ela tem oscilações periódicas e eu descobri novas bandas dessa oscilação periódica que você tem várias frequências coexistentes e a gente conseguiu ter esse trabalho junto foi uma honra legal maravilha então com isso eu queria agradecer principalmente a Maria Teresa Portes pelos dados e toda a colaboração em todos os níveis o custódio que é doutorando laboratório que está acabando com potencial de membrana o feijói todo o laboratório o Michael Lissio que é o técnico o Misha todo mundo hoje em dia eu estou na medicina da USP trabalhando com redes e no IME então eu estou entre o IME na matemática estatística e a medicina queria agradecer esse incrível evento a FAPESB que me deixa comer e continuar assim fortinho meu e-mail e eu tenho um podcast para quem eu quiser ouvir falando bagunzeiro o ministério da ciência o ministério da ciência como o nosso não chama assim a gente pode ter esse nome obrigado a todos eu tenho mais algumas coisas para mostrar eu tenho outros trabalhos mas isso deixa quieto até com covid por que não por que não covid é isso aí Daniel foi excelente não tenho nem o que comentar acho que o trabalho que deixa eu colocar a Maite aqui stop sharing não não já fica tranquilo acho que assim o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho fantástico depois enfim eu eu tenho algumas questões para falar óbvio né mas eu vou eu vou deixar eventualmente algum comentário porque a gente tem tem umas questões no chat eu vou passar para vocês pode deixar que eu projeto aqui tá mas enfim super parabéns eu acho que 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 é um trabalho assim que além da complexidade deles eles trazem uma dimensão né que é uma dimensão que eu acho que falta na fisiologia que é a dimensão do tempo né todos os processos fisiológicos se dão no tempo quer dizer o processo por definição é algo que se dá no tempo e o tempo ele tem sido uma variável omissa escondida esquecida né na análise de processos fisiológicos né então quando a gente vê esses trabalhos né é uma coisa assim empolgante agora é uma questão que pelo menos para mim enlouquecedora né a complexidade que vocês estão mostrando é numa célula né e a gente sabe que tem toda uma atividade uma atividade bioelétrica em células em qualquer ponto da planta e você fica imaginando como é que é a coordenação disso em termos sistêmicos na planta quer dizer imagina acoplar essa quantidade de oscilações espalhadas pelo apoplasto por exemplo quer dizer é uma loucura mas enfim depois vocês podem até comentar isso senão eu não empolgo aqui eu vou passar até uma questão acho que já merece um comentário isso aí não pode 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 fazer porque eu e a Maite já discutimos bastante isso a gente e uma das coisas que todo mundo fala mostra aquelas ondas né de cálcio na raiz por causa de mecanossensibilidade e tal por que que é cálcio? porque tem sensor de cálcio põe um sensor de próton põe um sensor de ânion vê potencial de membrana então a gente acha que tem uma onda de potencial de membrana que vai antes é isso em resumo é a gente acha que o potencial de membrana pode um um coordenador disso tudo um grande candidato é potencial de membrana né os potenciais como os potenciais de ação nos animais e tal a gente tem essa esse esse personagem aí com o potencial de membrana como um coordenador integrador regulador upstream né um grande de candidato fantástico eu vou colocar aqui a questão do Antônio Kogo pra vocês vocês podem ler direto por favor acho que é pra mais tempo ah então exatamente a florina ela é a gente teve que fazer uma alteração num íntron da teve que que fazer uma uma silenciar uma mutação em florina pra poder expressar ela em planta então uma das técnicas que ainda quando eu tava no IGC em Portugal ela fez esse trabalho de ela teve que silenciar uma parte da região promotora porque era uma proteína um sensor que era utilizado em células animais foi primeiro expresso em neurônios e a gente conseguiu expressar nos tubos polínicos e hoje a gente manda o o cdna pra pra vários sistemas assim eu ela é muito boa de trabalhar uma proteína racial metric né então dá pra fazer a gente consegue tirar vários artefatos então você mede dois canais fit e dap pro trabalho das arras esse trabalho que o Daniel falou um pouco da nature communications eu calibrei a florina então nas condições de de imaging que eu fazia pra quantificar porque a gente uma das ideias era a gente tem que quantificar o ph intracelular se a gente quer saber se a célula tem o mesmo ph do meio se não tem se as próton ATPases fazem com que a célula fique com um diferente ph do meio a gente precisava de uma quantificação muito precisa então eu tive que calibrar o sensor deu um trabalhinho aí mas eu eu fiz coletei todos os dados o Daniel fez a fez a a curva de calibração e calibrou muito bem e eu tô usando o mesmo sistema no CGX então foi o mesmo a mesma quantificação que eu fiz no artigo das arras com florina é a mesma proteína eu expressei também no CGX e é o que eu tenho trabalhado pra hoje em dia existe a florin 2 que ela tem um dynamic range um pouco melhor então esqueci o nome da pessoa que perguntou mas é muito confiável uma proteína muito boa de trabalhar e tem uma sensibilidade e um dynamic range bem legal pra tubo polínico funcionou muito bem a gente trabalha bastante com ela ah foi o Antônio então Antônio funciona pro meu sistema funcionou muito bem mas hoje em dia se você for se você quiser expressar eu aconselharia já tenho um modelo um pouco mais sofisticado que é a florin 2 que é o mesmo par de proteína mas deve ter sido deve ser mais sofisticada mas como eu já tenho todas as linhas em florina mas funciona muito bem e a pofusion pra apoplasto e a pofusion também pra apoplasto funciona muito bem o pessoal no laboratório usava a próxima questão que eu vou colocar aqui pra vocês é do Rafael Maite tá pois é então isso é bem interessante porque que o wild type uma parte da população responde daquele jeito né uma coisa que não dá pra descartar é que eu tô usando esse sistema in vitro né então a detecção de oscilações em vivo é isso um grande desafio que eu propus no meu JP é exatamente ver oscilação no pistilo então usando two photon usando técnicas de imaging isso é uma grande parte do que eu vou tentar fazer no meu JP se isso sair nesse sistema o que a gente fez é in vitro então eu tenho uma população que não responde mas que germinou em vitro o que a gente não sabe é que a competência desse tubo polínico quando ele interage de fato com a fêmea será que essa resposta essa assinatura oscilatória ela muda e ela preponderantemente vai ter só os que crescem super rápido e são sensíveis ou será que a gente tem também uma população que oscila periodicamente como esses que não respondem às luzes mas uma coisa interessante em Arabidopsis é que se você tem no transmitting tract se você tem uma população crescendo o que está prompt o que está apto a responder às lures ele vai virar o outro que está insensível ele vai continuar crescendo pode ser como o Daniel explicou pode ser que uma hora ele transite de regime e aí ele vai estar apto a responder só que a gente não sabe se isso acontece em vivo tudo isso foi em sistema em vitro mas é uma super pergunta a gente não sabe se de fato tem alguma resposta que interagindo com a fêmea tem uma assinatura preponderante ou não mas para o que a gente estava avaliando que era para validar a resposta a assinatura do CDX essa foi perfeita porque o Wild Type nessa assinatura também fica insensível então é quase que eu consegui fazer um finocopy no Wild Type para mim foi bem interessante mas agora o grande desafio é bem vivo posso fazer um comentário nessa pergunta isso tem a ver com inclusive um bebê do Gustavo da relação de complexidade e estabilidade pelo menos eu propus isso não sei se tem a ver mas lá no Japão o seu pôster era com esse fenômeno o meu era sobre justamente a flexibilidade a importância de ter um regime flexível então parece que o Wild Type saudável não é esse Arabidopsis os outros é outra coisa aí a Maitê tem outra palestra para dar sobre espécies diferentes mas Arabidopsis Wild Type parece que a saudável ela é mais irregular então e ela sendo mais irregular ela consegue responder ela tendo um regime muito regular com muito pouca complexidade ela está numa catarse e aí ela não responde é legal tem mais uma uma pergunta aqui do André está em duas partes vou colocar essa primeira aí vocês podem ler eu coloco a segunda aqui pode colocar então essa imagem ela 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 é bastante bonita assim mas na verdade é uma técnica muito simples existe para a gente visualizar os subpolínicos no pistilo a gente faz uma técnica é muito simples chamada Aniline Blue que você basicamente descora o tecido então você coleta uma flor de Arabidopsis tem todo um protocolo leva dois dias para ter o tecido mas você descolore você primeiro tira todos os pigmentos e você fica só com a parede celular então fica só a parede celular das células e depois você cora com Anilina então o grande diferencial dessa imagem foi que foi feito eu acho que foi feito no Spinning Disc que é um microscópio e foi o Pedro Lima que fez essa imagem era um aluno de doutorado quando o grupo estava em Portugal ainda era um cara muito bom de imaging e ele meio assim um dia estava fazendo uns ensaios e colocou uma flor inteira aquela imagem ela é bem ela é quase só ela não é de um mutante assim ela é bem ela é bem mesmo digamos que didática para mostrar a trajetória dos tubos polínicos mas o que ele fez foi a decoloração do protocolo de Aniline Blue e depois ele usou diferentes lasers no microscópio então o laser de RFP e aí os índices de refração depois ele fez um stack então ele excitou com CFP com AFP com DAP com FIT depois ele fez um stack porque o índice de refração da parede celular muda com com esses diferentes lasers então foi esse efeito do laser no microscópio que deu aquele efeito então a antera tem um índice de refração diferente do pistilo e aí deu toda aquela imagem mas a técnica em si é muito simples se você pesquisar Aniline Blue dá para fazer em qualquer tecido assim você descolora e depois cora e aí tinha essa segunda parte de gradiente né ah então então eu acho que ele está falando do gradiente externo se você está falando daquela daquela sombrinha de luz que tem no meu vídeo aquilo é meio artefato assim é a refração do laser mesmo não existe nenhum nenhum gradiente externo ao tubo polêmico a gente não consegue visualizar nada que esteja fora da célula mas um ponto interessante é que assim por exemplo você tem a célula crescendo para frente direcionalmente para essa célula virar o ponto o ponto o polarity site né o ponto focal do gradiente ele precisa também ser deslocado então se você para você fazer a célula virar esse ponto esse ponto de polaridade ele também precisa ser deslocado então esse gradiente ele vai ser deslocado à medida que a célula tiver que virar ou fazer qualquer coisa assim então sim quando primeiro para a virada existe uma mudança desse foco do gradiente num ponto focal mas se você está se referindo àquela imagem fora do tubo aquilo é artefato do microscópio assim da imagem da aquisição a gente não consegue detectar nada fora da célula uma pergunta aqui da Gabriela está em duas partes tá essa aqui é a primeira parte ok e aqui a segunda parte então a gente nunca trabalhou com 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 coisa multicelular assim sempre foi com tubo polínico então com fruto eu não tenho experiência assim eu nunca fiz mas eu digo assim eu imagino assim sinalização PH é um dos sinais mais básicos celulares né então como como pela ionização da água você vai ter próton livre então assim pra mim é um dos dos íons de sinalização mais básicos e mais primários que tem assim os frutos climatéricos teria que ver alguma relação com com etileno com com essa relação de respiração e tudo mais mas eu não descarto mas eu não tenho experiência com esse tipo de sistema assim mas de novo pra mim a sinalização por próton ela é dos dos mensageiros secundários mais básicos assim eu acredito que esteja envolvido em muito mais coisas do que a gente imagina tem mais uma questão aqui do Rafael o Rafael quer ganhar a música no Fantástico também falta só um né Rafa é não 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 porque é o seguinte é poderia ter algum tipo de de abordagem tentando quantificar a irregularidade essas coisas assim a PEN em si na verdade é muito difícil de você diferenciar a complexidade de ruído isso é uma das conclusões inclusive do meu do meu mestrado né que é difícil é difícil usar um indicador e saber o que é ruído e o que não é o que eu acho que dá pra fazer que talvez não precise medir é que tem oscilações que são multimodais você vê de repente vários componentes de frequência coexistindo que dá a entender que tem um atrator caótico ali ou você tem mais de um oscilador ou é um atrator caótico tem um periodoubling ou coisa assim eu até tenho uma imagem pra mostrar mas acho que a gente tá meio curto de tempo né pra tentar fazer isso mas enfim dá pra tentar entender a complexidade do sistema por uma ou você pode inclusive medir isso mas pode ser simplesmente pela análise e vendo que tipo de atrator estaria ali seria só um ciclo limite simples ou um mais complexo e às vezes é um mais complexo muitas vezes eu não mostrei porque senão não ia dar tempo a próxima pergunta a próxima pergunta aqui do do meu mestre é o Belizio tá em duas partes também tá vou colocar a segunda depois pois é pois é a gente observa esse nível o que eu fiquei assim o que me a gente fica arrebatado assim com esse nível de sofisticação das oscilações da resposta ao ambiente por isso que eu acho assim pra mim isso também é ecofisiologia assim porque essa célula responde ao ambiente ela interage ela se comunica e é um nível de sofisticação assim em uma única célula eu não sei é difícil né uma resposta difícil porque é de um nível de sofisticação de complexidade eu acho que a gente ainda vai perceber tantas camadas disso que dizer se em um ponto a gente em algum ponto a gente vai saber tudo eu não sei eu gosto de acreditar em utopias assim mas é eu não sei é difícil responder isso mas pra mim assim quanto mais eu estudo os tubos polínicos quanto mais eu invisto nisso quanto mais eu analiso os meus dados assim eu fico me assim sério assim me emociona o nível de sofisticação que está presente assim é claro que é um gameta que é uma célula super importante que vai né que vai levar a progênese a próxima geração e tudo mais mas é uma única célula quando eu penso em organismos multicelulares organismos que interagem comunidades eu não sei talvez eu acho que não eu acho que a gente nunca vai vai ter uma uma compreensão disso não acho que é uma opinião bem pessoal assim eu concordo eu acho que não e eu acho que nem precisa porque tem muitos detalhes que não são necessariamente importantes pro organismo então acho que se a gente conseguir pegar o que é fundamental pro organismo já é um avanço e isso talvez sim né mas aí em coisas específicas em processos fisiológicos específicos aí eu acredito que a gente consegue ainda um dia entender é como se fosse uma biosemiótica o que é importante pro organismo isso acho que a gente vai chegar muito 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 perto de ter uma coisa talvez próximo do que seria completo algum dia o que é importante pro organismo subjetivamente pra ele agora todos os detalhes eu acho que não tá ótimo bom a próxima pergunta que eu vou colocar aqui pra vocês é do do meu amigo Arnoldo né da UF acho que vocês conhecem também só que só falta cerveja que é um momento de encontrar amigos que a gente não vê algum falta nada eu ouvi eu ouvi eu ouvi você tentando disfarçar uma latinha abrindo por isso que eu desliguei a câmera uma hora né Maitê é ela que ela que investiga mais isso então se entende bem não o que dá pra ver muito nas séries é o efeito espaço-temporal do da concentração intracelular né aí a Maitê mede por fora o fluxo o fluxo externo você pode ir com os mutantes tirando os canais e com expressão vendo onde eles estão agora a orquestra inteira é muito difícil de chegar mas esse paper da Nature Communications das protein tipeases mostra um pouco isso como você mudar só coisas que estão no shank mudam a tipe e no gradiente o gradiente é mais importante do que a concentração na tipe isso a gente mostra também então a gente não tem nenhum mutante por exemplo dos canais integrados assim tipo sei lá o máximo vai ficando cada vez mais difícil né gerar múltiplos mutantes assim então a gente tem até quíntuplo tem acho que o máximo que a gente tentou foi ter um ah em raft de membrana aí é o custódio é então tem um aluno de doutorado trabalhando com isso com exatamente com os com lipídios com lipídios exatamente mas então a gente acredita que está muito está muito relacionado especialmente com essa coordenação por potencial de membrana com relação aos receptores então o receptor de LUR também é uma uma seara difícil assim porque tem um tem um paper da Science que acho que saiu ano passado do 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 Lidia Ru e ele fez uma mutação ele ele basicamente fez um nocaute de todos os receptores de LUR e ainda assim o tubo polínico se direciona ao óvulo então parece que não é só LUR então os receptores em si por exemplo os receptores de LUR a gente não sabe muito bem ainda assim como que eles respondem mas a gente tem visto coisas bem interessantes com os lipídios com os fosfolipídios de membrana mas tem um aluno de doutorado dedicado a isso ele tem feito algumas medidas no CDX pra mim com esse viés do potencial de membrana mas é um campo fantástico é super interessante a gente estar envolvido nisso mas agora a gente já não está mais no laboratório mas eu acho que tem tem história aí tem caminho nesse caminho aí das reps de membrana sim uma última pergunta antes da gente encerrar aqui do Danilo da Luz então tem a gente tem tem colaborações com isso então é muito difícil fazer não invasives fazer medidas não invasivas em estômato em célula guarda e tal o grupo do Heiner Hedrich na Alemanha o que eles fazem você tem que impel a célula não dá pra fazer que nem eu faço que nem eu germino o tubo polínico no meio líquido ou no meio sólido e consigo fazer com o Imaging dá pra fazer alguma coisa de eletrofisiologia com os sensores né mas por exemplo com a técnica que eu uso é mais difícil porque tem que estar em meio líquido é uma célula mais difícil de trabalhar mas tem grupos tipo do Schroeder em San Diego que trabalha muito com o estômato e o estômato tem uma assinatura oscilatória e tem o grupo do Heiner Hedrich na Alemanha que trabalha com o estômato e que tem trabalhos super bonitos com oscilação mas em peeling eles tem que tem que perfurar a célula com o sensor e aí é uma técnica invasiva mas sim os sensores de voltagem dá pra trabalhar muito bem não é o meu foco de estudo porque os tubos polínicos já me dão bastante trabalho mas é mas sem dúvida é bastante interessante tem uma colaboração que tá em revisão que tem estudos com isso com sensor duplo e um sensor iônico duplo intracelular que daí não é não invasiva e aí a parte de potencial de membrana e vira em vez e entra um monte de questões justamente entra um monte de questões agora o que o custódio tá estabelecendo a Maite já fez medidas com o VSFP de potencial de membrana e o custódio agora tá debulhando os reporters de potencial de membrana e com eles talvez desse pra pra medir os íons e o potencial de membrana e sim tem um paper do grupo comparando polentube e guard-se-os e tal Bom pessoal excelente a gente já tá com o tempo quase finalizando e antes de passar pra vocês umas últimas considerações eu queria assim chamar quer dizer tirando as questões específicas da complexidade dos estudos é uma coisa maravilhosa mas assim uma coisa que me que me chama atenção na fala de vocês e por toda a história que eu conheço de vocês que isso que tá sendo feito exige uma equipe uma equipe interdisciplinar trabalhando juntas no mesmo espaço no mesmo tempo e o tempo também a Maitei comentou uma coisa eu não tava ciente disso quer dizer um trabalho demora seis anos quer dizer com toda essa pressão que a gente tem aqui no prazo da capse disso de relatório não sei o que lá eu não sei às vezes eu tenho eu tenho dúvidas se a gente independente das técnicas que tenham disponíveis no Brasil porque a gente sabe que tem grupos altamente equipados pra fazer high throughput de tudo que é jeito mas assim é aquele tempo pra fazer isso pensar um problema pensar nos detalhes do problema de uma hipótese pra outra avançar cientificamente e isso obviamente num espaço interdisciplinário então eu não sei vocês ficaram muito tempo fora mas obviamente vocês se formaram aqui assim eu queria não sei talvez uma reflexão como é que vocês enxergam isso agora que vocês estão voltando o espaço acadêmico isso que eu quero dizer mais do que técnica esquece técnica até que a gente pode comprar eventualmente mas mais do que isso existe espaço acadêmico espaço intelectual pra isso ah não porque tem o fulano tem o guetano não se tem o espaço tempo existe vocês conseguem enxergar isso como é que vocês enxergam o futuro da ciência de uma forma geral e talvez da fisiologia sem depreio mas assim sendo eu vou puxar aqui o modem eu vou puxar o modem então eu não sei se vai você ou eu o que você quer eu vou falar uma coisa bem pragmática eu acho que o meio em geral depende de morte morre um monte de gente não literalmente mas academicamente então é aluno que não consegue terminar é o outro que conseguiu então estocaticamente você vai ter alguém que conseguiu ficar anos da vida fazendo o negócio num grupo no lugar certo que aí começa a conseguir uma série de trabalhos e aí com esses trabalhos que você começou a conseguir vem uma universidade grandona tipo nos Estados Unidos a gente compra então é muito mais assim a pressão lá é muito pior do que aqui é muito pior então lá tem menos tempo mas eles pegam só quem sobreviveu e aí aí é o preferential attachment do Danilo aí se você já tem trabalho bom a próxima vez que você pôr um trabalho todo mundo vai escutar mas o próximo trabalho que você pôr você não tá trabalhando ele há dois anos você tá trabalhando ele há outro esse da Science foi oito né na verdade é o hard é porque ele foi submetido o hardcore mesmo foi seis sete assim né mas é isso são o postdoc principal que a gente começou junto no laboratório esse da Science de 2018 é isso são sete anos de trabalho e não é só dele é de uma equipe tipo tinha o pessoal do México trabalhando eu trabalhando nisso é uma equipe tipo muito grande claro que eu não trabalhava só no trabalho dos gelars mas são sete anos de trabalho e se você os outros trabalhos nossos que morreram por causa de né a gente trabalhos pessoais que morreram porque você tá fazendo esses outros é e assim e vai abrindo tipo lembro dos nossos lab meetings tipo vai abrindo um monte de coisa tipo o feijói apodando assim tipo não gente aqui aqui a gente pode ir aqui não então acho que também acho que assim eu vou falar particularmente da experiência nesse grupo assim tinham esses trabalhos eram muitos trabalhos assim muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo em muitas frentes e dessa equipe multidisciplinar então tinha desde o Daniel teórico até o bioquímico técnico então né e os lab meetings que você falou isso é um espaço intelectual importante é é é é é é foi no clube toda semana a gente tá em tudo que tá acontecendo e e ondas de coisa e congresso então o nosso campo a gente ia pra congressos muito diferenciados tem a biofísica reprodução sexuada é os congressos de bioquímica de biologia celular então a gente tava em muitas coisas e o feijão é um cara muito antenado em tudo assim então tinha esse efeito das colaborações e assim ninguém faz nada sozinho são colaborações e com pessoas trabalhando em diferentes frentes mas tinham muitas frentes eram muitas frentes muitas pessoas trabalhando mas ao mesmo tempo um cara que primava por isso que prima por tipo demorar oito anos pra publicar um artigo mas que aquilo vai mudar tudo no campo então assim e e o cara que também assim começou num no instituto privado que assim você não conseguiu grant o instituto te banca por um tempo e não tem dois do bank a mentalidade lá principalmente na época que a gente tava lá absolutamente única que 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 gastava muito dinheiro em trazer as melhores pessoas do mundo pra visitar da palestra fazer jantar com os alunos não com os professores então é um lugar único né da onde vem essa essa esse espaço também que a gente acabou indo pros Estados Unidos mas enfim mas assim numa questão mais local assim se isso é possível se eu acho assim como eu disse eu gosto de acreditar em utopias assim e é por isso que eu tô tentando trazer isso pra cá e ficar nesse meio assim é impossível a gente isso né essa pressão e porque pra mim esse monte de publicação pra mim isso muitas vezes vira ruído né é ruído na ciência muitas vezes parece e as coisas levam tempo pra mim esse meu pós-doc eu fiquei nove anos nesse laboratório né quando você vai ter um pós-doc de nove anos mas é uma filosofia é e eu acho que isso a gente tem que tem que ir implementando e as coisas tem que essas discussões precisam ser feitas esses índices não sei eu prefiro acreditar que é possível porque senão eu não fico nesse meio eu vou fazer outra coisa da minha vida assim mas eu também não me vejo nessa pressão de publicação assim eu eu gostaria de seguir nessa linha se isso é sustentável não sei agora agora vai ser o momento que a gente encerra vai para o bairro vai para o bairro bom pessoal a gente chegou no tempo mais uma vez assim agradeço muito é uma felicidade imensa ter vocês aqui né é uma grande alegria ver o quanto que vocês avançaram nesse tempo inteiro né então eu realmente agradeço muito e fico muito feliz de vocês estarem de volta e com certeza vai as coisas vão melhorar né então a gente a gente encerra se vocês quiserem umas últimas palavras eu tenho gostado muito de acompanhar o evento assim acho que tem sido tenho ficado bastante impressionada assim com os alunos com as perguntas e isso me dá bastante motivação assim tem sido tem sido bem legal ver ver essa comunidade ver as temáticas e tal tô 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 bem impressionada assim com o evento e fico bem feliz de ter participado e te agradeço as as orientações inspirações acompanhamento dessa dessa vida aí e ah fiquei bem satisfeita é então só vou agradecer também as coisas dão muitas voltas né vários dos memes que a gente visita numa fase voltam na outra fase da sua pesquisa então é muito legal tem discussão aí pra anos de bar espero ter pelo menos horas em algum momento e eu acho que a gente tem que tem que investir nos alunos eu vejo esses alunos que apareceram aqui e a minha vontade é de pôr energia dar todo o apoio porque é eles precisam de muito apoio muitas vezes psicológico porque porque depois é duro mudar pra um outro país tem N questões mas as pessoas tem muito pra crescer se elas estiverem abertas né eu acho que também essa é outra coisa né eu sou um pouco eu sempre fui muito fetichista com assuntos assim agora eu sou ah oscilação agora o importante é manter a mente aberta e ver o que que responde perguntas e nesse gradiente aí não tá ótimo gente então é muito obrigado novamente e pessoal então amanhã a gente encerra o SES né às 10 horas né com a nossa sessão sobre comunicação planta-planta né então a gente se vê até mais valeu tchau